e você vê uma preocupação com o figurino um figurino impecável chapéu inspirado nas divas de Hollywood mesmo e ela tinha a coreografia com coisas de cena sim, a preocupação dramática, aquela coisa dramática da música francesa interpretativa mesmo pois é, são momentos muito especiais a Cássia, hoje tem várias fotos circulando na internet, várias vezes esse registro, foi você que fez a Miss Viada sim, é porque o que eu comentei com você e com a Kylie quando ela chegava as pessoas às vezes não chegavam para tirar foto, porque tinha que ter paciência com ela porque ela se distraía ela vinha com uma turma dela, a Vânia Matos tinha uns outros pessoais que vinham com ela várias pessoas você tinha que correr atrás dela ela pegar pelo bracinho e juntar para tirar foto então todas as fotos que tem fui que eu correr atrás daí os outros fotógrafos vinham e tiravam junto porque eu já sabia que ela era assim e eu ia atrás foto com a Cacá de pole foto com a Tchaca foto com a Kylie com todo o pessoal juntava o pessoal e tirava as fotos talvez ela nem sabia quem eu era ela sabia que era fotógrafo, jornalista mas não sabia nem o nome ela nem lembrava e um caso engraçado é que a Vânia Matos que morava com ela ela me chamava de fotógrafo internacional ela achava até a Kylie comentou comigo na banda do Chico agora ela falou assim a Cacá acho que ela acha que você é gringo porque você tem a língua enrolada eu tenho a língua meio enrolada então a Vânia que era colada com ela ela falava isso as duas sempre andavam juntas e era difícil fotografar ela tinha que ter paciência tinha que correr atrás e pegar pelo bracinho mesmo e ela saia andando ela andava rapidinha lépida ela não era uma pessoa ela não era assim parada ela era e o ela saia correndo pois é tinha o gritinho dela e a desde a Nostro na Nostro o show dela era às nove horas eu era moleque era às nove porque era a Lenka a Lenka era às sete era às dezenove e a a BI entrava às onze às vinte e três então era o último show eu lembro que eu ficava esperando porque eu podia perder o metrô naquela época não tinha metrô na Paulista você tinha que descer até a República pra pegar o o metrô na República da Paulista você tinha que descer a Nostro era ali era ali pra quem não sabe era na na Consolação isso é então eu peguei o final então não tinha metrô na Paulista e o show da BI era o último né e ela já estava gritando acho que era pra acordar todo mundo né esse acho que era pra todo mundo acordar mesmo e ela vinha depois da Lenka né que a Lenka também era uma sumidade né a Silvete entrou no lugar da Lenka né a Silvete entrou substituindo a Lenka a Lenka faleceu né e a e daí que começou a Silvete e a Lenka né a Silvete e a BI né pois é o Acácio tem muita história pra contar durante anos o Acácio tinha revista Cabaré eu tenho todas aqui gente ó todos os momentos tem muita foto da BI tem muita foto da BI nessas é 35 edições 35 edições né eu acho que eu tenho todas né isso tem a última inclusive foi a Silvete a Silvete foi a última edição ah então fechou com chave de ouro né com chave de ouro mas tem muita foto da BI pode procurar que tem essa é a última é a Silvete a última é eu tô vendo aqui hoje eu tô vendo a capa da Léo Áquila né da Leonor Léo Áquila Leonor deu a notícia na Sônia Abrão né em primeira mão vamos ver a notícia eu preparei aqui pra quem não viu legal a Sônia Abrão hoje falou deu a notícia hoje é isso em primeira mão vamos lá ver vamos ver se vai rolar Léo queria dar uma notícia fala Léo quero sim olha na verdade é uma nota de falecimento e de muito pesar porque hoje a classe LGBT perdeu uma pessoa muito importante quem acabou de me informar foi a jornalista Kylie Hickman e a nossa querida atriz Nani People que me mandaram mensagem dizendo Sônia que o Eduardo Albarela a eterna Miss Biá que a classe gay conhece muito bem acabou de falecer infelizmente de Covid-19 com 82 anos 60 anos de carreira e o Eduardo a Miss Biá foi estilista da Hebe Camargo por muito tempo agora vai encontrar a grande diva inclusive ficou muito famosa na classe LGBT justamente porque se vestia de Hebe Camargo era a nossa terna Hebe gay exatamente Pois é é bom saber quem tem 60 anos de carreira quem tem 60 anos de carreira no Brasil né quem tem 60 anos de carreira no segmento LGBT né que é tão exatamente que dá tão mal os nossos artistas inativa inativa né porque você vê no carnaval eu a fotografei então é recente né é agora faz uns meses atrás completamente inativa fazer a show na Danger né era ativíssima na Carolina né aonde chamava ela tava lá né não tinha tempo ruim pra ela né não não tinha frio não tinha chuva não tinha nada e sempre sorrindo né nunca você nunca via a Beatriz né ela poderia estar e nunca reclama de doença eu nunca vi a Biá reclama de doença nunca falou nada e tinha uma fé grande né uma fé sim muita fé toda semana reunir pra rezar reunir os amigos né eu nunca as pessoas falavam que tinha as orações tinha ah sim é umas orações que eu ia fazer na casa dela é coisa das antigas né né o pessoal antigo era assim né o pessoal tinha isso né e ela devia ser italiana né pelo sobrenome e morava no Brás né então a comunidade italiana é muito católica né muito fervorosa né então tem isso né tem tem essa fé né fé e a religião né muito presente na vida né olha o Ailton Pedro lá do Gingas Bar colocou um comentário aí triste essa perda ela era alegria em pessoa e era mesmo né o Jan você me mandou aqui um outro momento deixa eu ver se eu consigo é porque o áudio que eu acho que tá ficando meio ruim outro momento dela no Gingas Bar o Gingas tem essa coisa de homenagear os artistas eu acho em vida em vida né em vida é isso que é muito legal em vida eu participei de muitas homenagens no Gingas para artistas em vida muito muito você vê as mangas da Abby né igual as roupas que ela fazia para a Abby né que ela amava essas mangas né peraí a caça eu não te ouvi porque o áudio ficou junto aqui essas mangas né dos vestidos né que a Abby usava muito ela fazia muita coisa para a Abby com manga né a Abby gostava dessas mangas vaporosas né ela trabalhou com a Abby né muito tempo 30 anos né parece eu não tenho certeza mas parece estilista maquiador né no filme deve ter até algum personagem que representa né no filme da Abby ou na série deve ter alguma coisa inspirado na Bia né é que não comentaram mas com certeza a Bia deve ter sido representada no filme da Abby na série né é até me fugiu aqui que a gente ia falar mas assim tem momentos muitos especiais ah é no filme não é não mas Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto